Não, 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 não. Vamos cantar música aqui de trabalho, música Mido, Bruno Azaba, começar a divulgar logo, vai dar valor. Cantar essa música aqui, vamos começar a divulgar, começar a divulgar logo, pessoal. A música é minha autoria e de Bruno Azaba. Já estava lá no Facebook, É só procurar lá no reiário, vai dar lá, o refrão assim ó Agora chora, tem que ter sentido de avisar, agora chora, só você que não quer lotar, agora chora Deixa rolar, deixa rolar, eu entendo, a paz doente do tempo Só tem que saber que eu faço aqui dentro, alô, foi pra te dar, foi pra te dar A gente quer que você que não tenha, agora chora, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Eu entendo, dois, dois, um, vai dar, foi pra te dar, foi pra te dar, foi pra te dar É como a cura da chuveira é o mar Ei, senta aqui, faz uma coisa eu vou falar Que com aquele cara não vai, vai voltar Sei que lá no fundo eu vou botar de vez Tentei, diga a vida, mas eu não aguardo a gente vai Bebeu água no deserto e não achou Percebeu, e aquele cara já tinha Explode aí, explode aí Algo da senhora, que tem que pedir a vida, senhora Que não quer dançar, senhora Deixa eu rolar, deixa eu rolar Eu tô entendendo, pode o nome do tempo Algo da senhora, que tem que pedir a vida, senhora E vem, agora, 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 agora Alô, burro, muito obrigado Você é lindo, empresário, valeu, meuzinho Valeu, Thiago Coimbra Valeu, correndo, grupo Montreal, é um privilégio Muito obrigado, é só procurar lá no Facebook Não é aí, lá só o seu... Obrigado, Saba Ô, olá, 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 relato o tempo Relato o tempo, relato o tempo Quem sabe que é o... Vai pedir, vamos Vai pedir, vai pedir Vai pedir, vai pedir Valeu, valeu, muito obrigado, muito obrigado Valeu, valeu, muito obrigado